Eu tô perguntando como sobre a Abraão. A Abraão é atriz, ela deveria saber. Ela tá perguntando como o Pia Colucci. E o que é o nome dela, né? Eu sou Alissa Bucardi. Mas eles têm uma banda do Abraão de Bucardi? Tem! Ele fica, por favor! Ah, gente! Me ajuda! Tem uma assistida com as coisas que tem? Você também fez parte de uma banda. E como era, era bom? Era muito lindo. Mas ficou pra dar. Pode ser. Sim, tá? Porque ele fala... Deixa eu abaixar. O Discover Kids vai exibir animação, tá, gente? De Irmãos à Obra. E tem essa animação? É o jeito que tem, né? O Discover Kids adquiriu o direito de exibição dessa elefantia o Berlin Brothers Dream Factor com a produção dos estúdios In Screenshot, Entertainment e Nelvan. Hum, interessante. O Desanimado terá 40 episódios com 11 minutos de duração cada. Animação inspirada no reality show canadense Irmãos à Obra, tá, gente? O programa é apresentado pelos irmãos gêmeos Trim, Score e Jonathan. No Brasil, a série é exibida pelo Discover Channel. E aí, o que vocês acham dessa série aí? Vocês vão assistir? Olha só, gente. Nova temporada de Daniel. É, o meu charal, tá, gente? O Caçador da Magia estreia na Netflix. Faixou? Vamos lá. Já está disponível na Netflix a segunda temporada de Daniel, o Caçador da Magia, tá, gente? Animação criada por Matt Fernandes. Autor, tá, gente? Desanimados como Dino Ranja, Remy Blue e Kindle Frost. A primeira temporada da série estreia em 2022. Mas eu me lembro do que eu falei aqui, né? Por isso que eu estou trazendo essa informação. E todos os 10 episódios podem ser encontrados, tá, gente? Na Netflix. A produção dos estúdios Bode Rocktors. Estúdios de Twitch Real Products. A história se passa no novo é órgão de uma magia real, porém existe o escondido do público normal. Daniel, tá, gente? É um dos poucos que sabe onde encontrar essa magia. E passa seus dias vendendo ingredientes raros para magos, usares e seus serviços. Um dia ele se encontra, tá, gente? Com um ingrediente diferente e se torna alvo de perigosos alquimistas. Hum, interessante. Tá aí, gente? O que vocês acham dessa segunda temporada de Daniel, Caçador de Magia? Já viu a primeira? Comentem aqui. Olha só, gente. Os Simpsons, uma família da pesada de Bob Spurgeys, são renovadas até 2025. Ou seja, vem aí, tá, gente? Muitas e muitas e muitas temporadas ainda, tá? Meu Deus, daqui a pouco chega em 2029. Os Simpsons ainda sendo produzidos há 40 anos. A Fox Entertainment renovou as séries Os Simpsons, uma família da pesada de Bob Spurgeys, até 2025. As animações são das principais produções da Vintura Video Animation, empresa da Disney Television Studio. Todas estão disponíveis no Brasil no catálogo do Star Wars. Com isso, uma família da pesada já está garantida ao menos até a sua 23ª temporada. Bob Spurgeys, tá, gente? A seu... É... É... 20º, meu Deus. Dá um branco na cabeça. Peraí, 20º, 20º é 20, né? E 1º é o que mesmo? 10º. Ah, 15ª temporada. Tava que dar uma bugada mesmo. 15ª temporada, tá? E o Simpsons sua 36ª. Estendendo sua posição com uma série mais ronga da TV americana. Meu pai do céu. Daqui a pouco bate a 40 anos, 2009. 11º, gente. Dessa temporada, no ar. E o último da semana. Nesse sábado, as férias do SBT são muito mais animadas. Estou muito feliz. Com Tom e Jerry. Velozes e Furiosos. Não vamos desperdiçar mais tempo. Scooby-Doo e Convidados. É muito legal. Jovens Titãs em ação. Fala, velho, irmão! E muito mais. Uau! Cara, é ótimo ver você de novo. A partir das 6 da manhã. Agora estamos prontos para decolar. No sábado animado. Olha só, pessoal. Scooby-Doo e Convidados estreia no SBT, tá? Olha o SBT trazendo uma nova animação aí, tá, gente? O SBT estreia nesse sábado, dia 28 de janeiro. A série net está na TV aberta, Scooby-Doo e Convidados, tá, gente? A animação será recebida no programa Sábado Animado, que vai ao a partir das 6 da manhã, tá? Na animação, a turma do Scooby-Doo junta estrelas convidadas para resolverem mistérios, num formato semelhante ao apresentado no clássico Os Novos Filhos de Scooby-Doo lá de 72. Entre os artistas que participam dos episódios estão Chris Pearl, Sia, Kino Thompson, Rick Kevins, Nady, Chris, Thurston e Merrick Hammer, além de personagens como Batman, Sherlock, Holmes, Flash e Mulher Maravilha, tá? A série possui 52 episódios, ou seja, 52 participações em duas temporadas lançadas entre 2019 e 2021, tá, gente, né? Essa série foi exibida pelos caras de TV a cabo, carta do Orquê e bumerangue também está disponível na HBO Max, que é logotipo do infantil, né? Entre as atrações do S.A. também estão Velozes e Furiosos, espiões do Asfalto, tá, gente, né? Jovens de Tãs de Ação e Turma da Foresta e o Show do Tãs de Ação. Essa programação é válida para a cidade de São Paulo e as atrações e horários, tá, gente? Podem ser diferentes de acordo com a emissora da CBT de sua região, então fica atento aí. O que vocês acham aí, gente, dessa animação aí, né, estreando? Lembrando que o SBT adquire um pacote da HBO Max aí, né? Em breve deve estrear aí Abadaba Dinossauro, Alterna Verde e outras coisas aí na programação. Nesse sábado, As férias do SBT são muito mais animadas. Estou muito feliz. Com Tom e Jerry. Velozes e Furiosos. Não vamos desperdiçar mais tempo. Scooby-Doo e convidados. É muito legal. Jovens Titãs em ação. Fala, velho, irmão! E muito mais! Fala! Fala! Cara, é ótimo ver você de novo! A partir das 6 da manhã. Agora estamos prontos para decolar no Sábado Animado! Legal, ó pro Raia. Legal. Tá passando um ônibus do Vaz aqui na rua. Passa o ônibus do Vaz. Gente, ele comprou um ônibus. O cara é foda. O cara é foda, viu? Enfim. O ônibus, ó. O ônibus. Ai, meu Deus. Quem foi que desceu do ônibus? Sou muito fofoqueiro. Deixa eu ver quem foi que desceu. Tem uns buracos aqui no canto do muro. Quem foi que desceu? Vanessa, eu acho. Ah, só pode ser Vanessa. É, porque tem um ponto na frente da casa dela, né? É, foi Vanessa, muito provavelmente. Ah, é que ela trabalha até 11 horas. É, Vanessa. Vanessa. Enfim. Ofa, oi. Ela trabalha com o quê? Teve uma época que ela tava trabalhando, vendendo pipoca, não foi? Foi. Mas ela aí já falou de vender pipoca há anos, né? Tô brincando, há meses. Acho que ela tá trabalhando ainda como cobradora. Assim, né? Trabalho dela aí, cobradora de ônibus. Dos ônibus do Vaz, que roda aqui em Feira de Santana. Tudo é meu agora, até os ônibus que roda em Feira, né? ArrobaFBondia, me segue, me acompanha. Dá uma olhadinha aqui no meu feed. Aliás, gente, eu acho que desde o meu aniversário eu não postei nada, né? Janeiro, eu dei uma quietada aí, né? Pior que é mesmo, viu, fã? Porque tu posta muita, muita coisa. Inclusive, fã, eu respondi, tá? Eu comentei lá nos teus, nos teus, nos teus... Nas tuas publicações, depois tu dá uma olhada, viu? Ah, foi, foi. Não viu, não? Não. Mas depois tu dá uma olhada, viu? Viu, é nóis. Fechou, combinou? Fechou. Ai, é tanto vídeo pra assistir no YouTube, meu senhor. E arrobaMainha.UnderlineOficê. Fechou, combinou, gente? É isso aí. Daqui a pouco eu tô de volta com a divulgação bem rapidinha do grupo do Fã no WhatsApp. Depois a gente vai fofocar mais. E tem mais umas duas divulgações aí do Quai e do TikTok pra gente fazer ainda. Fechou? É isso aí. Já já tô de volta. Tá carregando, José Rubis. Ai, fã, é notícia do SBT, né? É, graças a Deus. Silvio Santos toma decisão sobre volta do Aqui e Agora. Ai, fã, é outra coisa que sempre é cogitada no SBT há anos e nunca volta. Ai, fã. Mas também se for pra voltar pra botar um siqueira, acho que não marcou apresentando, é melhor nem botar. Eu, hein? Já baixa o primeiro impacto, aquele programa horrível. Ah, fã. José Rubis, tu, tu mete... Ai, fã, pensa numa coisa que eu adoro é meter o pau. Amo, amo meter o pau, fã. Em todos os sentidos. É muito gostoso. Principalmente quando é na Record. Meto mesmo, Cristiane Cardoso. Um dos clássicos do SBT aqui e Agora é um dos produtos mais comentados sobre o retorno à programação da emissora. Não foram poucas, às vezes, que o nome do policialesco, tá? É um nome um pouco, né? Policialesco. Foi ventilado nos bastidores. Também houve tentativas fracassadas de ativar o jornal. Mas não houve a continuidade. A volta acabou durando pouco tempo, né? Realmente, voltou em 2008 com a Cristina Rocha. O Luiz... O Luiz Passi, fã? É. Meu Deus. Ele já trabalhou no SBT, fã? Já? Fala, não sabia. É. Dá um Google aí. Aqui agora, 2008, que você vê. Aí, fã. Assim que terminar o GF, vou pesquisar. Vou gravar na mente. Eu também vou gravar na mente, fã, que eu não sabia disso, não. Não, fã, fã, não é o seu momento. Tá querendo me calar, fã? É. Oi, país. Oh, Deus. E quase voltou em 2013 com a Leila Medeiros. Aí, fã, a única capaz de vencer o Marcelo Rezende e o José Luiz da Tena. Ai, ai. Uma coisa hoje, podemos garantir. Não espere tão cedo um balão de ensaio para o retorno do Aqui nas Tardes do SBT. A decisão, claro, partiu de Cici. O nosso herói vetou qualquer movimentação do jornalismo nesse formato. Vale reforçar que, embora não tenha comparecido as gravações no SBT, Silva segue na ativa como diretor de programação do canal. Seu hábito de mudar de ideia repetitivamente também segue a vivo, tá? No começo da semana, houve um burburinho entre afiliadas da emissora que o jornalismo poderia ganhar espaço das 18h30 às 19h45, passando o bastão para o SBT Brasil. Ainda bem que não fizeram isso, né? Já pensou o que iam fazer com as novelas nessa faixa? Aí, fã, eu também não entendo essas afiliadas da SBT. Pra quem quer tanto espaço na programação? Eu, hein? Muitas delas não sabem nem o que passar. Igual tu que fica falando que a Aratu passa programa de roda de carro. Graças a Deus que parou com isso, José Rubens. Amém, fã. Aff, quer passar programação local? Passa, amor. Mas não passa programa de roda de carro. Quem quer ver roda de carro, fã? Aff, Maria. Se eu quiser ver desperdício, coisa, coisa, eu ligo na Gazeta, na RedeTV que eu vou assistir. Eu, hein? Pelo amor de Deus, gente. Aff, fala o mesmo. Eu abro aqui mesmo, fã. Se não for pra abrar, eu nem, 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 nem como aqui o meu macarrão com a minha galinha aqui assistindo o GF. Tem o que abrar. Eu, hein? Ai. É muita coisa. É. Mas assim, gente, engraçado que o Cici até hoje não voltou com o Bom Dia, né? Ai, fã, eu fico assim pensando. Quando o Bom Dia acabou, eu pensei, não, não. O Silvio vai cancelar, né? Ou então o Silvio volta daqui duas semanas. Quem disse? Já vai fazer um ano que o Bom Dia acabou, né, Faxon? É, fã? Parece que o Cici não quer mais mesmo, não, né? Estranho. Quer dizer, eu não duvido do Bom Dia voltar, né, gente? Mas, enfim. Enfim, né, gente, Bom Dia, Aqui e Agora, Fantasia, o que que mais? O povo na TV são lendas, né? O reality, né, fã, é de confinamento do investimento. Não, o investimento de jornalismo até que tá acontecendo. Não da forma que a gente queria, mas tá acontecendo aos poucos. Ah, o segundo horário de novela são lendas, né? No bônus do SBT. Enfim, tomara que um dia aconteça. A gente vinha aqui pra avisar que o SBT vai estrear três vezes a Ana nessa próxima segunda-feira, dia 30. E eu quero saber como é que anda a expectativa de vocês aí de 0 a 10. Comente aí um número de 0 a 10 da sua expectativa, tá? É isso, eu não vou falar nem nada mais. Só quero saber aí como é que tá a expectativa de vocês. E não se esqueça, tá? Seis horas, dia 30, segunda-feira agora, três vezes a Ana, tá? Angelique, tá de forma. Gente, sem querer o SBT da pista de novela que pode subir em breve, tá? Cuidado com o anjo, nem sequer terminou direito. E Maite Perroni já poderá ser convocada pra retornar às tardes da emissora com uma traminésta. Antes Morta Aquilichita, de 2015, estrelada pela diva mexicana, pode ser uma das próximas obras exibidas no bronco de novelas da tarde. Uma novela de 2011, gente. O SBT passou uma novela de 2011, 2023. Ah, foi? E você vê um problema nisso? Gente, é óbvio que tem um problema nisso, né? Acho que as pessoas, às vezes, passam pano. Quer dizer, eu acho assim que se a história for boa, mesmo que seja uma novela de quase 10 anos atrás, vale a pena passar. Mas, mesmo assim, vocês não acham que uma novela de 8 anos atrás já poderia ter sido exibida, quem sabe até reprisada? Né? Pensem aí, né? Se o SBT fosse uma emissora realmente séria, essa novela já tinha passado de 2016 pra frente. Quase 10 anos depois da sua produção, o Foletinho é um dos mais aguardados pelos fãs da Estrela, que também é cantora. A novela apresenta uma pegada de comédia e vingança que prende qualquer telespectador. Uhum, aqui. Opa, 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 opa. Deixa eu baixar aqui, já ia me esquecendo da foto, deixa eu ler. A pista de que a história poderia ser das prováveis escaladas no futuro foi o fato do SBT haver disponibilizado pela imprensa um álbum de fotografia de 3xANA, tá, gente? Que estreia no próximo dia 30. Seria algo comum se o LinkedIn disponibilizado não tivesse uma única foto perdida da produção, tá, gente? De nada, protagonizada pela RPD. O fato é que um arquivo de uma outra telenovela está presente no álbum significa que a equipe da emissora consultou seu material e de que sim, a consulta foi feita é porque a obra está sendo analisada com a intenção de verificar se ela realmente vale a pena ser transmitida aqui. Novela desejada pelos fãs, tá? Qualquer novela desses astros aí pode ser mais ruim que for os povo que passa aqui no Brasil. Não precisa ser telespectador dos títulos mexicanos do canal pra saber a boa aceitação com as tramas da atriz tem no Brasil. E se terminar, cuidado, tá, gente? E a foto acima aí. Então é só a quarta exibição e a gente saiu de cena com boa audiência. Sua substitutadora derrubou esses índices. A trama, tá, gente? A antecessora também não destacou-se. Madi amor, né? Fracassou e coberto e subiu os números. Sua saída da grade foi responsável pela queda setuada de toda faixa. Até a inédita vai ser o desamor que vinha bem e acabou prejudicada e viu seus índices, tá, gente? Mingarem após a troca de produções no primeiro horário, tá? Invisível. A antes morta que lhe chita, tá, gente? Narra a vida de Alice, tá, gente? Uma competente funcionária de uma importante agência de publicidade. Mas o seu jeito, digamos, esquisito faz com que ela praticamente se esteja visível na empresa. Mesmo com a mais competente, tá, gente? Invelhecedora de promoções, ela nunca consegue ser complementada. Como se não existisse para os seus superiores. É basicamente uma make de a fé mais bela, se você puder pra pensar. Um belo dia, enganada por um homem para ser contratado da instituição, ela resolve sumir e retornar linda, poderosa e ainda mais competente, fegando-se de quem ignorava por ser feio. Fica a expectativa dos fãs para que o enredo de fato se embarque em nosso país. Mas ocorrendo, é bom se preparar para a mudança de voz de Perrone, já que a sua dupadora oficial em Terras Tupiniquis, Ana Lúcia Menezes, faleceu ano passado, proeu, escorcemente, aos 45 anos. Ou seja, essa talvez seja a primeira trama dela, tá, gente, né? Exibida no SBT sem a voz dela, mas pode ter a voz da filha dela, né? Mas enfim, tá aí. Será que vai ser exibida? Não sabemos, né? Pode ter sido apenas um erro, mas fica aí, tá, gente, né? A pulguinha atrás da orelha. O SBT, gente, eu acho que poderia ter dois horários para tramas inéditas, né? Um horário para essas tramas da década de 2010, né? E outro horário para as tramas atuais. Porque se o SBT dá uma parada nas tramas de 2020 pra cá, volta a exibir essas tramas antigas. Muitas dessas tramas novas que são legais, que o SBT tá trazendo, que é um ponto bem importante, que o SBT geralmente tá trazendo tramas, né? Com um, no máximo dois anos de exibição no México, pra cá, pro Brasil, é bem legal, né? Enfim, vamos aguardar pra ver. Olha só, gente. O Igor Janssen estreia uma música autoral e encontra a cena com Larissa em videocripe, tá, gente? Olha só. Hum, interessante. Interessante, né, atentado? Enfim. Conhecido por protagonizar as novelas da sua vitora de Poliana e Poliana, moça, Igor Janssen, de 18 anos, mergulha na carreira musical. Após aforar o talento na música, o autor e influenciador extraem grande estilo. A composição de sua autoria, a vida de novela, ganha sonoridade em um videocripe com direito à participação da amiga Larissa Manoela. A faixa está disponível desde o sexto-feio dia 321 em todas as plataformas digitais e com produção audiovisual em seu canal oficial do YouTube, tá? Legal, né, gente, né? Então é um clipe aí bem romântico, bem safadinho. E quem gostar dos dois aí, né, gente, né? Dá uma procurada aí e assiste. Enfim, minha mãe me compara sempre com o João de Poliana. Sempre ela acha que eu tô parecido. Mas, enfim, isso é fake news. Até parece. Dizem, só dizem que eu pareço muito com o João de Poliana. Não sei por que falam que eu pareço com o João de Poliana. Ela é todo o João, gente, eu acho. Tá todo, todo, todo. Eu só chamo ele agora João Vitor. Enfim. Feito de contrato, pessoal. A apresentadora do Becoff, Brasil, Nadia Haddad, é demitido do SBT. Meu Deus! Contratada em dezembro de 2003, ou seja, fazia um ano, dez anos, né? Olha. A apresentadora Nadia Haddad, do Becoff, foi demitida do SBT após quase dez anos na emissora. E um novo corte de custo para destruir as contas, tá, gente? Opa, opa. O canal de CC decidiu o corto de longo prazo com a comunicadora no final do ano passado. A partir de agora, a jornalista está livre para negociar trabalhos com outras empresas de comunicação. A profissional, tá, gente, né? Inclusive, poderá comandar uma nova temporada do reality de confeitaria. A informação sobre a demissão de Nadia foi adiantada pelo colunista Matheus Baldi, que confirmaram pelo TV Pop com assessoria de preço do SBT. De acordo com o jornalista, a apresentadora se reuniu com a direção da emissora no final de 2002 e eles chegaram ao entendimento de que as contratações para o programa por temporada, sede como no caso do Becoff, serão realizadas a partir de agora apenas por um trabalho específico, tá? Ou seja, deixa eu explicar aqui para quem não entende. A Nadia, tá, gente, ela tinha um contrato por obra, tá, gente, né? Sem ser acordado com o SBT, ou seja, ela tinha um contrato fixo, mas o que eles queriam fazer com ela era um contrato por obra, ou seja, agora ela vai ter um contrato por obra, ou seja, assina um contrato lá de 3, 6 meses, grava os programas, terminando, está livre para negociar com qualquer outro emissora. Eu acho que eles já estão fazendo isso para chutar ela e botar a Michele Barros no lugar. Nadia, tá, gente, foi contratada pela SBT em dezembro de 2013, após um período de 8 anos como apresentadora da Band. Na emissora de Silvio Santos, ela conseguiu, tá, gente, nesse repórter das plataformas digitais, foi gerada do quadro da Isonil, servida pelo programa do Ratinho, participou de projetos especiais como a SBT Folia, e em 2018 passou a comandar o Becoff. Mano a massa, substituindo o Carol Fiorentina, a partir da quarta temporada, ela também apresentou formatos em spin-off do Becoff, como Becoff cereja do bolo, e Becoff celebridades, tá? Enfim, se ela vai continuar a SBT, só Deus que sabe, né? Mas tomara que sim, ela é um excelente comunicador e ela é a cara da emissora, né? Enfim. Mano, e essa é a primeira coisa que eu tô gravando aqui no dia pra vocês, tá, gente, no GF? É, na ordem aí, vocês vão ver um pouquinho depois, mas é a primeira coisa que eu tô gravando, um pouco atrasado hoje. Olha só, gente, se você quer entrar no grupo do FalaTizap, é muito simples, vai lá no meu Instagram, faz igual o Tchonetan, tá, gente, que entrou aqui, que me mandou um áudio, acho que ele respondeu o meu oi, bom dia aí, tá, daqui a pouco eu mostro aqui, antes de finalizar a gravação. Então, faça como ele, entre em contato comigo, peça pra entrar no grupo, pra que a gente não tenha esse negócio de, ah, porque eu sou crente, ah, porque eu sou LGBT, até porque eu sou isso, porque aquilo, aqui é um grupo que abraça todo mundo. Então, o que a gente quer mesmo é sua presença aqui, claro, né? Se você puder respeitar e conviver com as diferenças, a gente agradece, né? É um grupo super legal, um grupo que quase não teve problemas aqui, porque sempre quando tem, a gente ou expulsa a pessoa, ou a gente tenta conversar pra resolver. Então, é um ambiente muito agradável, um ambiente onde você pode fazer amigos, conversar, se divertir, se formar, brincar. Então, se você quer entrar no grupo do FalaTizap, me procura no Instagram, foi eu não tenho um Instagram pra te chamar. Cria um, gente. Cria um Instagram, tanto pra você... Gente, hoje em dia, você tem um Instagram, né, bicho de sete cabeças, não, mas é tão legal, você pode me acompanhar também. Eu sou muito ativo no Instagram, nos stories, no feed. Você pode acompanhar outras pessoas que você gosta, entendeu? Então, cria um Instagram. E não precisa você criar um Instagram pra você seguir Deus e o mundo, né? Eu, por exemplo, só sigo só pessoas muito próximas, alguns inscritos que eu tenho afinidade. Ou então, né, gente, né? Pessoas, assim, famosas que eu gosto, que eu gosto de ver o que estão fazendo. Eu nem sempre acompanho tudo que aquele famoso está vendo, mas eu gosto daquele famoso, então eu acabo seguindo acompanhando. Caramba, que tem muitos famosos na descrição que eu gosto, mas ainda não senti aquela necessidade de acompanhar no Instagram. Mas no futuro, a Deus pertence, né? Enfim. Então é isso aí, viu, gente? Bora ouvir o áudio do Dinantan aqui e finalizar a gravação. Boa tarde, povo do grupo. Como estão vocês? Tô bem, meu filho. Graças a Deus, né? Vou te responder aqui. E é isso, viu, gente? E hoje em dia, patina no Ibope e quase perde para a cultura. Ai, fã, esse programa é tão fropado. Mas até que é um programa bem feito, né, fã? Por mais que ele é fropado, ele é um programa assistível. Tu acha, Zezé Rubens? Ai, eu acho, fã. Ai, fã, eu tenho tanta pena da recota fropada. Pensa numa pessoa que fica triste com as desgraças da recor. Para de me tigre, Zezé Rubens. Tu é a pessoa que fica mais feliz, tu e o fã, rindo da desgraça da recor. Eu, Vadisson, eu mesmo não. Eu amo a recor, sou igual a mãe do fã, né? Minha mãe ama a recor, Vadisson. Ama nada, ela é reita da recor. Tu já falou aqui várias vezes que eu já catei. Bom, como o Vadisson é atento? Sou atento mesmo. Eu não sou recordista, mas a partir de hoje vou virar recordista porque vocês estão falando muito mal da recor e da RedeTV. São duas das maiores emissoras do nosso país. Quem é Grobo e SBT e Band? Principalmente aquela Band que passa aquele programa fropado, jogo aberto. Quem é essas emissoras perto da recor e da RedeTV? Que são as duas maiores emissoras do nosso país. Tem uma programação de qualidade. Oh, fã. Ai, fã, eu acho que tu bateu todo o Cavaiana de pau na cabeça dele. Que menino enlouqueceu, fã. O que ele tá dizendo? Ai, José Rubo, vai de ser louco. É o quê? Vamos lá, gente. Eu vou fazer essas brincadeiras com vocês dois. Ai, ai. E o Vados vai comentar aqui embaixo. Eu sou louco, é fã. É. Se antes, a recor e goza... Oh, louco, bota aqui. Do prestígio em atingir dois dígitos no Ibopecom hoje em dia, enviando relances diários à imprensa, atualmente a realidade é outra. O jogo virou, não é mesmo? Literalmente. A revista eletrônica que se viu nas manhãs está patinando na audiência. Nessa terça-feira de 24 de janeiro, o programa arrancou um empate técnico com os desenhos da cultura. Ai, fã. O José Rubis, oi. Tu tá sentado aí, né? Tô, fã. Tô sentado aqui na minha casa, né? Na minha cozinha, comendo. Não cabe a minha cachorra, Izzy, aqui. Late pra ele, Izzy. Olha o Izzy latindo aí, fã. Ai, é uma graça, né? Ai, fã, essa cachorra me morde todinho. Enfim, ai. A gente tá aqui assistindo o que é, fã. Fala aí. Tá sentado? Tô. Tá comendo alguma coisa? Tá comendo em gole. Por quê, fã? Calma. Ó a audiência que hoje em dia marcou. Ai, fã. Vai, fala. Fechou 2,4. Ai, meu Deus. Ó pra isso, debochando da Record. Ai, 2,2. Contra 1,6 da cultura. Em momento de pico, o canal educativo derrubou o formato. Ai, fã. Eu tô passando, não. Vai perder pra cá. Ai, fã. Eu não falava o que era. Vem pra cá. Ô meu Deus. José Rubis, para de rir da Record. Ai, fã. Tem o que me controlar, né? Com certeza. Ai. Ai, meu Deus. Que coisa feia. Rindo da desgraça da Record. É brincadeira. Ai, Watson. Deixa o menino. Em momento de pico, o canal educativo derrubou o formato comandado por César, Ana, Tiziane e Renata para quarto lugar. Para efeito de comparação, o serial Distrito 21, quase exibido no começo da madrugada, superou o quarteto fantástico da Record. Na madrugada, com a programação da Universal e a primeira hora de jornalismo, a Record caminhou a audiência abaixo de um ponto. Fará com o discurso 0,7, Igreja Universal 0,4 e Balanço Geral 0,6. Ai, fã. O Balanço Geral da Manhã é um flop, fã. Ai, fã. Como eu amo. Fã. Vem a Record frotada. Ai, amo. Ai, fã. Ai, fã. Ai, se eu fosse a Cristiane Cardoso, eu aumentava o minuto do casamento. Fã, que tá dando certo. Adoro. Ai, amo. Fã, um dia que eu não falo mal da Record, fã. Não fico feliz. José Rubis. Ai, fã. Tô tão feliz. 2,2. Daqui a pouco tá dando um ponto, fã. Ai, que delícia. Ai, se eu fosse a Record, não mexer no fã. Continua a Record. Sem investir. Porque se continuar assim, logo, logo, eu e o fã estaremos aqui rindo. Da audiência estar mais baixa ainda. Ai, fã. Meu sonho, fã. Ver a Record no limbo. Ai, fã, que tudo. Ai, imagina se eu veio pra cá e estivesse no ar, fã. Vem pra cá dando 4, 5 pontos. Ai, que delícia. É, gente. Após demitir a âncora, a Record TV rebaixa o Talento Oliveira para a Record News. Essa moça apresentava a Fala Brasil de São de Sábado. Agora vai pra Record News. A Record provou mudanças na apresentação das edições especiais do Fala, tá, gente? Brasil nas manhãs de sábado. Após a demissão de Roberta Pia. Eu nem falei isso aqui, né? Mas ela foi demitida. Todo jornal passará a contar com uma nova dupa titular nas apresentações das notícias. Além disso, a partir de agora, as apresentadoras das emissoras próprias e afiliadas da rede voltarão a ocupar a bancada em escama de revezamento. Talenta, tá, gente, que comandava o noticioso nos fins de semana, foi transferida temporariamente para o jornal da Record News. Na Record News, tá? Já a partir da próxima dupa de 28, o Fala será apresentado pela dupa com a Mila Busnello e Patrícia Costa, tá? Já que atuava no jornalístico ao lado de Roberto Talenta. Terceiro integrante do formato será uma jornalista das exposições brasileiras da Record TV. Na semana passada de 28, a função foi desempenhada por Leila Medeiros e contatou a SBT, que atualmente é apresentadora do DF no ar da Record Brasília. Agora será a vez de Manuela Queiroz, titular do Goiás no ar da gente, né? Enfim, uma pena, uma pena, uma excelente apresentadora. E eu gostava, gente, de assistir o jornal com ela e com a Roberta, porque era um jornal que elas tinham um entrosamento muito legal entre elas, sabe? Então você assistia, você percebia que elas se gostavam, que ficava um crime legal ali, que uma conversava com a outra, brincava. Era bem divertido, eu via pouco, mas quando eu via assim, eu gostava. Uma pena, né? Espero que as outras aí sejam boas. Se a compra é faixa, tá, gente, né? Em horário nobre de emissora, bora ver qual vai ser aí a faixa que ele vai comprar. A Rede Brasil pode ganhar um reforço de peso em sua programação. Doutor Hollywood está negociando a compra do horário das nove da noite, faixa nobre da emissora, ô Deus. Para alguns amigos, a estrela do formato vem apostando alto, jogando no ar que irá bater o segundo lugar com o mínimo 10 pontos, José Rubens. Ai, fã. Ai, fã. Pelo amor de Deus, já não dava 10 pontos na Rede TV, que pega em muitos mais lugares do que a Rede Brasil. Ai, fã. Que 10 pontos? Só se for o zero invertendo com um, com uma vírgula no meio, né? Só se for um décimo. Ai, fã. Pelo amor de Deus, fã. Não sei o que esse povo tem na cabeça. Ai, ai. Tudo indica que o doutor Hollywood pagará do próprio bolso o valor de uma hora com a exibição semanal às terça-feira. Ai, fã. Isso é gastar dinheiro à toa. Gastar dinheiro para alugar um horário de televisão em uma emissora fropada, fã. Uma emissora fropada e mofada. Que só passa mofo. Ai, fã. Ainda dizendo que vai dar 10 pontos. Ai, fã. Tá mais capaz da Fazenda, do Parocampo dar 10 pontos do que o programa dele. O projeto é inov... Ai, fã. Que inovador. Que inovador, fã. Ai, por favor, né, fã. Ah, fã. Um programa de entrev... Um programa de entrevistas, fã. Inovador. Ai, gente. Desculpa aqui por estar interrompendo essa notícia do fã. Mas é porque eu, José Rubio, não aguento. Ai, pelo amor de Deus, né, fã. Ai, 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 ai. De modelos de biquíni. Ai, fã. Existe ainda a possibilidade dele exibir o material que ele gravou lá nos Estados Unidos. Para entrar na Rede Brasil, a regra é clara. Dinheiro na frente e pagamento adiantado de pelo menos dois meses. Em tempo, o canal não conta com os resultados do Instituto Katambop. Ou seja, caso eu consiga comprar uma hora da emissora, não saberemos o número de audiência. Uma pena. Uma pena mesmo, né, fã. Que ninguém vai assistir. Ai, fã. Como esse povo tem uma autoestima. Ai, fã. Eu tenho inveja desse povo ter essa autoestima. Programa da 10 pontos, gente. Na Rede Brasil. E ainda um programa inovador de entrevista com mulher de biquíni. Ai, gente. Eu não tenho inveja, viu, gente. Dos outros. Eu não tenho inveja do Dr. Ray. Do Dr. Hollywood. Isso é ter autoestima, fã. Isso é ter autoconfiança. Ai, fã. Pelo amor de Deus, né. Ai, que coisa ridícula. Mas pelo menos já é um conteúdo inédito, né, fã. Tudo bem que é um conteúdo chato, meio controverso, né. Meio assim, a cara dos programas, né. Que passa na Rede Brasil, na Rede TV. Mas pelo menos é um conteúdo inédito, né. Um canal que só passa reprise de Leste e Riquentim. Pelo amor de Deus, né, fã. Agora, fã, não sei como aquele canal não é processado. Toda vez que eu boto lá. Toda vez que eu tô vendo a galera comentando. Tá passando algo pirata lá. E eles não recebem um processo. Se for assim, gente. Eu vou ser um novo boninho. Um novo boninho. Vou fundar minha própria emissão de televisão. Posso te contratar, fã? Pode. Vou passar o GF na programação, gente. Porque pelo jeito não dá problema com direitos. Aff. Eu, hein. José Rubens tá revoltado. Tô mesmo. Olha só, gente. The last of... Us. HBO renova a série para uma segunda temporada. É isso mesmo, tá. Com apenas dois episódios exibidos, tá. Já que tá com o esquema de exibição só os domingos, tá. A gente do streaming. Com o terceiro programado para EOAR nesse domingo dia 29. A HBO renovou a série de The Last of Us. Para uma segunda temporada nesta sexta-feira dia 27, tá. É isso mesmo. Estarado por Pedro Pascal e pela Hansness, a série seguir as aberturas de Joy e Ellen num mundo pós-apocalíptico cheio de criaturas sedentas por sangue. O objetivo é levar a garota para um lugar seguro, já que ela pode ser a chave para a possível cura da infecção. Essa série é exibida todos os domingos às 11 da noite, tá, gente. Na HBO sendo disponibilizada na mesma hora pelo HBO Max. Tá aí, viu. O que vocês acham aí, gente, né, de The Last of Us sendo renovada para a segunda temporada. Já começou a assistir? Ai, ai, gente. Ô, Deus. Tá assim da hora. Daqui a pouco eu volto. Eu tinha uma galinha. Eita, ele tá retado hoje, ó. E que se chamava Melilu. Melilu, Melilu. Botava ovo pelo... Xuxu, 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 tá doida? Gente, o que é isso? O negócio não quer abrir, não. Vai ficar essa divulgação hoje, viu, gente. O negócio não quer abrir de jeito nenhum. Já tô dois minutos aqui esperando esse programa abrir. Peraí que eu vou tentar limpar o cachê. Bora ver. Ah, agora abriu. Mas agora vai dar trabalho pra mim, porque eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que botar a informação aqui tudo. Ah, fã Maria, eu não queria abrir Um minutinho Ai, Deus Vou botar meu telefone aqui, ó Com licença, viu, Vads? Vou botar meu telefone 4 4-002 Tá rindo de quê? De nada, né, meu fã? Ô, xuxa, xuxa, xuxa Ai, ai 4-002-8922 Esse é o funk do Yudi Que vai dar Playstation 2 Para de ois Esse menino é todo xaxento, cês viram? Menino começou a rir do meu número de telefone Qual é o problema? 4-002-8922 é o meu número de telefone Ai, ai Enfim Deixa eu botar aqui Entrou na minha conta normal Agora, graças a Deus Entrou na minha conta Aliás, me sigam lá, tá, gente? Arroba FBondia Fechou? Combinou? É isso aí Ai, ai Deu problema? Mas o fã resolveu, né? Ô, fã Oi Eu posso ligar aí pro seu número Pra pedir alguma coisa na roleta? Tu quer ganhar o que na minha roleta? Vai, fala aí Hum Um Playstation Um Playstation? Não tem mais não, filho Parou de ser fabricado Oxi Como assim? Não tava tendo mais não Tá, então eu quero ter um notebook Oh, filho Ninguém mais usa É igual o Tablete Hum Deixa eu ver Eu quero 100 mil reais Pra poder me picar daqui de canidé Ô, amor Tu vai continuar aí convivendo com a tua família Perturbada Porque não tá dando mais dinheiro Dinheiro agora, meu amor Tá caro A gente não pode ficar desperdiçando Dando dinheiro pra criança Ô Então o que que sobrou aí na minha Na minha Na minha versão da minha roleta? Só sobrou o jogo da vida Tu quer? É Eu gosto de jogo Ô, filho Vou ficar devendo pra tu Porque nem jogo da vida Tá tendo mais Ah, moiou pra mim Então e moiou pra tudo Moiou Olha só, gente A Taylor Swift lançou Hoje Às duas e pouca da manhã Tá, gente Meia noite nos Estados Unidos Já que tem uma atraso De duas horas De lá pra cá A Taylor lançou Tá, gente O Videocript Lavanda Reis Tá, gente Que é uma das músicas Favoritas do fãs E o clipe já tava arquivado Ó, vai Só Ih, desde outubro Exatamente Desde outubro Quando ela lançou Foi por aí Que ela tava gravando Os clipes da era Que já foram soltos Que é o de A T-Hero B-Ju E agora Tá, Lavanda Reis Nós vamos torcer Pra que venha, né, gente Mais singles Aí eu acho que ela Deveria postar Acho que não deveria terminar B-Ju É o single promocional Ou seja Ele não conta como single oficial Embora ele tenha um clip Então a Taylor já lançou Só dois singles Até agora Né É Anti-Hero E Lavanda Reis Ou seja Dá pra lançar Midnight Hand É Karma Né, Taylor Né Deixa eu ver mais aqui Marrom Que eu vejo muita gente falando Enfim Tem umas músicas aí Bem comentadas Claro que nem todas essas Ela vai trabalhar Mas eu acho que Midnight Hand E talvez Karma Principalmente Karma São as duas que mais tem chances De vir Né A virar single Ela pode muito bem A gente lançar mais dois Ou até quem sabe Mais três Crips Ou quem sabe Ela já não gravou E não divulgou Porque a galera fica falando Ai a era Midnight Você vai acabar com Lavanda Reis Mas gente A Taylor pode ser muito E a Taylor é muito Pesp Ela pode ter gravado Mais Crips E simplesmente ter Simplesmente Não divulgado Lá no trailer Né A Taylor pode ter feito isso Gente né Então acredito que Possa ser que venha Mais alguma surpresa aí Eu acho que vem Mais um single E eu acho que vem Mais alguma surpresa Ou seja Eu acho que vem Mais dois A três singles aí Eu acho que De três singles Não passa Tipo assim Quando eu falo três singles Eu tô me referindo A que vão vir Eu acho que vai vir Eu acho que vai vir É Dois Posso arriscar Posso arriscar aqui Vadsom Pode o canal é seu Eu acho que ela vai lançar Mais dois Crips Pra duas faixas E um E o terceiro Crips Que vai ser o Crips Que vai finalizar Eu acho que ela vai fazer Um Crips Tipo de turnê Que ela tem esse costume Pra quem não conhece Muito a Taylor Todo último Crips dela É o Crips da turnê Ou seja Ela cantando a música Como se fosse um show Não tem esses shows Vadsom Que você pesquisa aí Que a galera canta Principalmente sertanejo Eu acho que a gente faz isso Que eles gravam o Crips No show A galera cantando Eles cantando no palco A Taylor faz isso Com toda a última música Que é escolhida como single Por favor Taylor Não escolha Karma Pra fazer uma pataquada dessa Pode escolher qualquer uma Dessas outras aí Mas Karma Não Pelo amor de Deus Karma tem que ser Single Com um Crips babônico Um Crips assim Babônico não Bafônico Babônico Bafônico Bem daquele jeitinho Que a gente gosta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Qualquer uma menos Karma Qualquer uma Entendeu E é isso aí Bem gente Como eu falei A Taylor Swift Lançou o Crips De Lavanda e Raze E gente Não é com o Swift Que a fanbase dela Reparou que no Treasure de Lavanda Temos uma capa De Mastermind Com uma constelação De Sagitário Signo da Taylor E a constelação De Peixe Signo do Joy Tá gente Que é o namorado dela Marido Enfim Vai lá saber As relações Hoje em dia Estão assim E eu quero saber De vocês O que vocês acham Tá gente Vai vir mais Crips Eu quero que venha Principalmente o de Karma Eu tava até falando Hoje no grupo Tá gente Também nos meus stories No Instagram Que Karma É uma música Muito muito boa E eu trouxe aqui Há uns meses atrás Acho que foi em novembro Talvez do Watson Ninguém aí mais lembre Mas eu trouxe aqui Uma informação Que segundo algumas informações A Taylor lançaria Lavanda e Haze E Karma Nas rádios pop Uma seguida da outra Ou seja Lavanda já foi enviada Para as rádios Desde novembro Já tá tocando nas rádios Não tem a mesma força De Anti-Hero Que ainda toca bastante Talvez seja a música Mais forte do álbum dela Pensando em ser single Mas assim gente Eu acho que as duas músicas Mais fortes do álbum Da Taylor É Anti-Hero E Karma Karma tem uma vibe De música que vira single E música que toca em rádio Tipo o início dela Que aquele toque Parece um áudio distorcido E ela tem uma letra que é muito grudenta Ah, gente, é muito fofo, é muito boa Ah, eu torço muito pra Karma ser single Mas embora tenha muita gente aí pedindo também Master Mindy, que é essa que ela botou os easter eggs aí, né? São algumas pistas Muita gente pedindo Midnight Hand Vigilant Cheer My Room Mas, gente, foda-se pra qualquer uma dessas As únicas que eu quero mesmo é Karma Depois dela fazer o de Karma Ela pode fazer o que ela quiser com essa era Eu só quero o Creep de Karma Só isso que eu quero Não tô te pedindo mais nada, Taylor Swift Enfim, por favor nos entregue um Creep cheio de easter eggs Indiretas e um gatinho rosnonando no seu colo porque ele te ama Enfim, ai ai Jovem afirma gostar mais do cast de Pânico do que da própria família Oh, Deus Neto, né, o fã? Eu? É, você Eu não Imagina Nem gosto de Pânico Quem é que ele vai botar aqui? A Gina Ortega? Meu Deus, o elenco de Pânico Pode ficar Deixa eu ficar É aquela música de Carol Carol e Júnior, né? Chiquititas É, é Ai, que lindo Ai, ai Enfim Gente, eu fui responder que eu queria a Karma como single no vídeo da menina aqui que eu acompanho Uma peca de gente aí curtiu meu comentário e respondeu É assim que você se engaja, amor Respondendo também, tá, gente? Né? Os comentários dos vídeos dos outros Enfim, arroba e foi bom dia Me segue, me acompanha aqui no TikTok Fechou, combinou, Hudson? Fechou? Tudo bem? Tu gosta mais da tua família ou gosta mais do elenco de Pânico? Rapaz, do jeito que minha família é Olha Tirando o gosto e foi Peraí Deixa eu pensar aqui, fã Ó, tá passando Vai, passa Eu Ai, eu nem sei Eu ainda fico com a minha família, mas Eu não sei, fã Não sabe não, né? É Porque tem coisas ruins Nessas duas coisas aí Tem o gosto e fez Pro lado do Pânico E na minha família tem muita gente complicada Mas Eu prefiro ainda a minha família Fofão Pelo menos não tem gente assassina no meio É Não que você saiba, né? Como assim? É Não que você saiba Né? Enfim Vai que tem, né? Vai que tem uma pessoa assim, né? Dos cabelos vermelhos É o espia Né? Que tem um filho Um filho não, dois, né? Que tem um instinto assim de assassina Sabe? Uma mulher perigosa É ser Mulher perigosa, né? É E psicopata, né? Exatamente E louca, né? Exatamente E já deveria estar presa, né? Exato Quer dizer, não Aonde? Uma boa menina daquela dos cabelos vermelhos Inclusive, eu acho que quando ele passa a gente na rua E vê qualquer pessoa com o cabelo vermelho Então um dia desse ele me mandou um áudio falando Que ele tava passando na rua Ele vê uma mulher com pano vermelho na cabeça Eu pensei que é foria E eu venho me buscar Já botou isso na cabeça Foi Pior que eu não pensei que era foria Eu já ia falar Oh, foria Tu tava fazendo o que aqui Não tem ideia Oh, Deus Beijo Obrigada pela companhia E até semana que vem Tchau Tchau não Até logo